É isso que eu estou vendo as portas Futeu de assalto marcado Posso tentar, posso tentar pegar? Pega porra! Tirei plate só Derruguei O cara vai ser rilado, vai ser rilado, vai ser rilado Vai ser rilado, vai ser rilado Opa Derruguei Marcando nova zona segura Inimigo marcado Derruguei de novo Derruguei de novo Toou, mas derruguei Tô botando um pouquinho mais pra cima Um pouquinho só Derruguei de novo A marcação não Vou tentar pegar Eu estou vendo, calma Inimigo marcado Ele pulou, pulou Opa, tem outro cara aqui Eles vão pra lá Eles vão pra lá de novo Calma, calma Calma Deixa ele parar pra atirar Alvo marcado Estão mirando em mim Tô levando Levante inimigo acima É, eu tô levando Me dá pra andar pra outro lugar Down Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem No outro Opa Opa Pularam Estão no outro prédio aqui Estão no outro prédio aqui Estão no outro prédio aqui Estão todos no outro prédio Estão na zona segura Se eles soltaram um strike aqui Fudeu, viu Eu vou soltar Eu tô com um ataque de precisão Eu tô com ataca de precisão Eu vou soltar lá Solta Tem um sniper lá, velho Eles vão ter que correr porque eles vão ter que passar pelo O ataque tá distante Ele vai ter que correr Não pega não, velho O ataque tá distante Caralho, ele não pega não velho Estão tudo pulando hein Oh shoot, ele não pega não velho Caralho